Bom dia! Que já é quase que um boa tarde! Oiê! Dorme um pouquinho de tarde porque também mereço, né? Estou aqui de pantufinha, tá tão frio. Vou comer agora e depois fazer um treinozinho. E eu vou aproveitar hoje pra falar sobre a minha cirurgia e eu vou deixar todas as dúvidas de vocês, mulherada, lá no meu destaque também. Porque eu estou recebendo muito, muito direct perguntando sobre a minha cirurgia, meu pós. E aí às vezes eu falo aqui, mas o direct... os stories só duram 24 horas e vocês me mandam muito direct. Então eu vou responder e vou deixar fixo lá, tá bom? Pra vocês. Oiê! Bom dia, meu amor! Tu tá em casa, é? Tu tem família? Sim. Ah, tá. Só pra deixar aqui registrado. Saudade de você, viu? Tá virando turista agora, mais na rua do que em casa. Peguei férias. E olha, hoje ele tá fitness! Sim, pra ir pro baile do Havaí. Como é que é? Doze dias pro baile do Havaí. Ah, o pratinho baile do Havaí. Sim. Eita! Eu vou sair aqui pra me fazer um treinozinho, um cardio. E eu vou deixar aqui... E aí, eu vou deixar aqui pra me fazer um treinozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto